A gente volta a falar sobre o corpo carbonizado no Parque do Cortado, em Taguatinga. O crime foi uns dias atrás, mas hoje a gente tem os desdobramentos para explicar para você. Larisse, quer dizer que vítima e assassino se conheciam? Isso mesmo, Felipe. Segundo a polícia civil, Charles, de 13 anos, ele conhecia o mentor desse crime. Um outro adolescente de 14 anos. Os dois teriam uma rixa, tiveram um desentendimento e o mentor convenceu quatro amigos a chamar o Charles para o parque e cometer esse homicídio. Na verdade, três adolescentes participaram ativamente do homicídio e dois ficaram olhando, mas não contaram, não avisaram nada para a polícia. Mais cedo, eu conversei por telefone com funcionários da escola classe 27, onde o Charles estudava. Ele estudava, ele cursava o quinto ano do ensino fundamental. Disseram que ele era um garoto ingênuo, que não esperavam essa situação com um aluno da instituição. Disseram também que na última quinta-feira o estudante foi para a aula, normalmente, saiu, foi para casa, almoçou e o crime já aconteceu depois de duas horas da tarde. A gente preparou uma reportagem sobre o caso, vamos acompanhar nesse momento. O corpo de Charles de Souza Bezerra, de 13 anos, foi encontrado no Parque Cortado, em Itaguatinga, na última quinta-feira. Segundo a polícia, ele foi agredido a pauladas e esfaqueado. Só depois atearam fogo no jovem. O delegado da 17ª Delegacia de Polícia contou que cinco adolescentes estão envolvidos no crime. Foi passado por testemunhas que um deles tinha uma desavença com o Charles, que não é recente, e que foi isso que motivou o crime. Esse que foi o motivo do crime, sendo que esse adolescente que tinha essa situação de revanche com o Charles, organizou todo o crime, chamou os colegas deles e até ordenou que fosse com eles até o local para que executassem o homicídio do Charles. Os adolescentes já foram identificados. Eles têm 15 e 14 anos. O mentor é um dos mais novos e teria convencido os amigos a chamar Charles para as proximidades do parque. A premeditação, como eu disse, esse chefe dessa quadrilhazinha, que podemos dizer, de menores, ele que orquestrou todo o crime e determinou que todos praticassem. Sendo que no momento, dois deles não teve coragem e não chegou a golpear, não chegou a dar pauladas, não participaram do crime. Mas ficaram lá presentes, assistiram o evento, sendo que esse mentor e os outros fizeram facadas, pauladas e depois colocaram fogo na vítima. A vítima tinha transtornos psicológicos e o motivo da rixa entre Charles e o mentor do crime ainda é um mistério. O caso foi encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente de Itaguatinga. Que desespero em ver um menino de 14 anos planejar e executar um assassinato com tamanha brutalidade de um outro menino. Matou com crueldade, botou fogo no corpo. Aos 14 anos de idade, e ver que um menino desse, em questão de meses, vai estar de novo convivendo na rua, é o triunfo do mal, não é? É de perder esperança mesmo.